Minhas emoções. É a alegria. Nos sentimos assim quando brincamos e estamos com quem amamos. Esta é a tristeza. Nos sentimos assim quando nos machucamos ou quando alguém que amamos vai embora. Este é o medo. Nos sentimos assim quando estamos assustados ou quando vemos alguma coisa que não conhecemos. Esta é a felicidade. Nos sentimos assim quando compartilhamos momentos inesquecíveis com as pessoas que mais gostamos. Este é o nojo. Nos sentimos assim quando provamos alguma coisa que não gostamos. Este é o desprezo. Nos sentimos assim quando desprezamos alguém. Não gostamos do que a pessoa faz. Esta é a calma. Nos sentimos assim quando estamos bem relaxados. Respiramos fundo e tudo fica tranquilo. Esta é a raiva. Nos sentimos assim quando acontece alguma coisa que não gostamos e nos deixa irritados. Esta é a ansiedade. Nos sentimos assim quando temos pressa que alguma coisa aconteça rápido. Esta é a surpresa. Nos sentimos assim quando somos surpreendidos por algo que não sabíamos que iria acontecer. Fico assim pensativo quando acontecem muitas coisas diferentes na nossa vida. Que emoção você mais gostou? Para cada momento uma nova emoção surge. Então cuide das suas emoções. E aí galerinha gostaram da historinha? Deixe seu like e se inscreve aqui no canal da Tia Junja. Um abraço. Um abraço. Um abraço.